Foto! Vai Lai! Tira a foto Lai! Parece que se ele tiver ele fica lá, você pode ficar lá parece. Eu tô ruim mesmo! Eu tô ruim mesmo! E aí Marcelo? Tá mais tranquilo? Fica rápido! Fica foda! Fica foda! 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 Começou a bater bo quer agir? quer agir? pegou aqui vai estar desse tamanho pegou pela laixa eu acho que foi a abelha a foto, a foto a foto, a foto aleluia na contra luz não dá certo na contra luz não dá certo na contra luz não dá certo ficou excelente não dá levanta mais afinal vai sair de quem? tira a cabeça da frente vira agir a frente não tem capacidade tava contra luz não vai aparecer ninguém ae se eu virar pra lá olha lá tá louco puxa ela ae 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 ae